No registro do Sertão dessa semana, vamos acompanhar a série especial produzida pela Sertão TV para mostrar diversos aspectos da cidade de Kixeramobi. A cidade de Kixeramobi comemora 232 anos e nesta série especial da Sertão TV vamos mostrar a você um pouco mais sobre sua história, seus personagens, sua poesia e sua beleza. É nessa segunda, às 20h, na Sertão TV.